Olá Karatecas, olá nossos amigos, eu Sensei Gabriche e... Sensei Gabriche Junior, estamos aqui para continuarmos os estudos e hoje nós vamos falar sobre o Katá. Professor, o que significa Katá? Katá de uma forma rápida significa formas. Para o iniciante, essa informação talvez seja o suficiente, mas conforme o tempo vai passando, a pessoa vai ficando mais experiente, há necessidade de aprofundar um pouco mais nesse assunto. O aprendizado do Katá, ele é basicamente copiar e reproduzir as técnicas, então ele é considerado uma fase chute de treinamento. Mas com o passar do tempo, o praticante precisa entender melhor quais são seus verdadeiros objetivos. No Karatedô, o maior benefício do Katá é o aprendizado com o corpo, só que ele só vem com muito treino e suor, para que ele traga os benefícios físicos, técnicos e mentais. E assim se consegue criar o que chamamos de memória muscular, o que trará mais benefícios e o verdadeiro tem um entendimento sobre o Katá. O Katá Rianidã é um exemplo que estamos falando. Movimentos complexos, difíceis, que não dá apenas para memorizar. Então vamos lá, professor, primeiro movimento? aqui você tem rotação, depois a volta, Sotoke, It, Ni. Outro braço, It, Ni, San. Os dois juntos, It, Ni, San. No tempo, professor, aí! E amém! Somente com repetição, fazendo várias vezes até chegar à exaustão, que você cria essa memória muscular que fica para sempre. Você passa aí, você pode ficar belinho no Karatê, mas essas técnicas não serão esquecidas. Quando aprendemos apenas com o intelecto, a chance de se esquecer é muito maior. A nossa mente guarda essas informações por apenas um pequeno período. Por minha experiência pessoal, quando eu estudo, leio e escrevo, eu consigo guardar muito mais as informações. Portanto, não adianta ficar apenas falando do assunto, assistindo vídeos, ou como o sensei diz, ficar no campo das ideias, né, sensei? É necessário colocar a mente e o corpo no treinamento, para que aprendendo com o corpo, você tenha um conjunto de experiências e sensações que apenas o treinamento mental não vai conseguir fazer. Os Katas não existem somente no Karatê, mas também em várias formas de artes tradicionais japonesas. No Karatê, os Katas assumem uma importância muito maior, porque devido à proibição do uso de armas e de práticas marciais para civis em Okinawa, o que ocorreu por duas ocasiões, e esses registros poderiam custar acusações de conspiração e penalidades. Foram unicamente os Katas que transmitidos secretamente, em trimestres de circunstância, de geração em geração, que fez com que o Karatê conseguisse chegar na segunda metade do século XIX, que foi quando a sua prática foi liberada. Então, o Katá é um grande sistema e armazenamento de técnicas do Karatê-dô. Eu costumo dizer aos nossos alunos aqui, que o Katá é o pergaminho do Karatê. Quem já assistiu aí Karatê, o Panda, né, professor? Onde tem o pergaminho secreto. Então, no Karatê, o Katá é esse pergaminho. E somente quem pratica, quem conhece o Katá, é que sabe a força que tem. E nós vamos ficando por aqui, né, Sensei? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo novo que o Sensei preparou. Com muito carinho para vocês. E se você gostou, deixa aquele joinha para a gente, né, Sensei? Ah, isso. Não pode esquecer. E sempre ajuda a impulsionar o canal, os comentários e sugestões que a gente gosta muito. E você pode ligar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E pode passar para frente, né, Sensei? Pode compartilhar. Fica à vontade. Exatamente. Não esquece de deixar lá o sininho, porque de repente a gente coloca live, coloca as vídeos. E você passa a receber essa notificação que é importante. Tá certinho? Até o próximo estudo, professor. Uos! Tadani! Hein! Uos! Uos! Sensei! Hein! Uos! Até o próximo, professor. Até mais, professor. Até né!